E o programa multimídia continua aqui diretamente na Pau Brasil e esse é mais um quadro Auto Show. E o assunto agora é IPI reduzido, que por sinal vai até o final de agosto, essa é a última semana do IPI reduzido. Para você que ainda não veio escolher o seu veículo aqui na Pau Brasil, não perca tempo. A Pau Brasil está localizada na Avenida Padre Cícero, número 3365. O telefone é o 3571-1660. E quem vai explicar melhor para a gente a respeito do IPI e dos novos veículos que a Pau Brasil está oferecendo para você é o Abel, ele que é consultor de vendas da Pau Brasil. Abel, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa multimídia. Prazer, Marcelo. É um prazer todo nosso ter o multimídia aqui com a gente. E como você falou, a gente tem que aproveitar que o IPI reduzido está só essa semana. Então tem que chamar o pessoal para vir aproveitar aqui na Pau Brasil, porque é a última semana. Então o desconto está muito ótimo, né Marcelo? Então vamos vir para aqui para ver os descontos que a Pau Brasil está proporcionando para o pessoal do Cariri. Com certeza. E ao nosso lado, nós temos um novo modelo de novo Voyage. Explica para a gente melhor o que tem de melhor nesse Voyage. É, o novo Voyage ele vai vir com o motor dele que está diferente, é um motor técnico, motor novo, né? Suspensão também mudou, está uma suspensão macia, mas continua uma suspensão boa que continua com a estabilidade do carro, né? Ele mudou o design de frente, traseira, mudou o interno, né? O carro está maravilhoso, o carro está lindo. Ele agora vem com um sistema de som diferenciado, né? Porque ele vem também com comando de som no volante. O som agora tem um sistema de Bluetooth também, tem um sistema de Bluetooth. E vem com sensor visual, o sensor aparece na tela do som. Então tudo isso, né, Abel, para a comodidade do cliente? Com certeza. E também há mais airbag, ABS, video elétrico nas quatro, retrovisores elétricos, porta-malas automáticos na chave, né? O carro está ótimo. E chave canivete também, vem aí. Lembrando que na próxima semana você vai acompanhar no quadro Auto Show, aqui no programa Multimídia, imagens exclusivas do novo Gol. A Pau Brasil, como sempre, inovando e trazendo o melhor para os seus clientes. Abel, foi um prazer tê-lo aqui no programa Multimídia. O prazer foi todo nosso aqui da Pau Brasil. A gente agradece pela audiência que o Multimídia tem aqui no Cariri, né? E não esquecendo também que a gente convida você, telespectador, você cliente Volkswagen, para comparecer aqui, para fazer um novo, um test drive com um novo Voyage. O carro está excepcional. Venha conhecer. Então é isso. Para você que ainda não veio, dê uma passadinha aqui na Pau Brasil, localizada na Avenida Padre Cícero, número 3365. O telefone é o 3571-1660. Lembrando que essa é a última semana de IPI Reduzido, aqui na Pau Brasil. Então dê uma passadinha, escolha o seu veículo e saia de carro novo. Programa Multimídia, esse foi mais um quadro Auto Show. Fique ligadinho. Música 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 Música